O Felicidade Urgente dessa semana vai mostrar o trabalho da Casa do Valpaiva que precisou adaptar seus atendimentos após a pandemia. Você também vai conhecer a caravana Semeando Amor que leva doações às comunidades carentes do nosso estado. E ainda vamos mostrar a atividade voluntária das Rendeiras da Vila. Elas estão colhendo donativos e confeccionando máscaras e jalecos para doações. É segunda-feira às 19h. Fiquem em casa com a gente.